Novidades e estreias na grade de programação da Ubra TV. Tem novidades na programação da Ubra TV a partir de junho, hoje. A programação local ganha mais espaço e passa a ser contínua, das 16h às 21h. Entre as novidades estão a estreia das versões Pocket, do Cafézinho e do Jornal da Mix. Esses aproveitamentos de conteúdos da rádio Mix FM da Ubra TV, afiliada da TV Cultura no Rio Grande do Sul. Faz parte da integração entre as duas emissoras. A nova grade conta ainda com a estreia do Multicidades das 20h às 21h, apresentado por André Machado. O programa propõe discutir temas relevantes da vida das cidades, em especial das regiões metropolitanas. Assunto como política para destinação de resíduos, práticas de preservação ambiental, saúde, segurança, tecnologia e serviços da população. Entre outros, ganham destaque com a presença de especialistas e gestores públicos. Outras mudanças que vão ocorrer envolvem programas já tradicionais da emissora. O telejornal Fala Rio Grande e o programa Conexão RS ganham mais 15 minutos de tempo. Os programas Papo Certo e Professor Merino Responde mudam de horário. O primeiro vai ao ar das 17h às 17h30 e o segundo, na sequência, das 17h30 às 17h45. O diretor de jornalismo e programação das emissoras, José Pedro Villalobos, ressalta que a nova grade garante 6h45min de programação local diária, de segunda a sexta-feira. O maior espaço entre as emissoras gaúchas, abre aspas. É uma valorização do localismo, não sei nem se é essa palavra, e da nossa crença na relevância do conteúdo produzido aqui, fechados afirma. Então, como vai ficar a programação da Uber TV a partir de junho, olha só. Fala Rio Grande, das 12h45 às 13h30. Virando Jogo, das 13h30 às 14h30. Os Dezembro da TV Cultura, das 14h30 às 16h. Conexão RS, das 16h às 17h45. Cafézinho na TV, das 16h45 às 17h. Papo Certo, das 17h às 17h30. Professor Merindo, das 17h30 às 17h45. Jornal da Mix, 17h45 às 18h. Poder RS, das 18h às 19h. Ubra Notícias, das 19h às 19h15. Grenal na TV, das 19h15 às 20h. E Multicidade, das 20h às 21h. Então tá aí, as informações são da própria Ubra TV. Parabéns aí pra todo o pessoal da Ubra TV. Programação muito boa e de qualidade pra você, que é do Rio Grande do Sul. Parabéns pra todos vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais. Pra você ler e ver, arroba, fala mais online, tá certo?